DJ WG, que tá me atravessando Vai, 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 não, filho, pareceu no cachéreco Vai, não, filho, pareceu no cachéreco Nunca vamos treta da minha Nunca vamos treta da minha Nunca vamos treta da minha Cacete É o número 1, é Magrês, é o Balão do Oro, e é, sem nenhum tipo de dúvida, o melhor jogador do duplo, é Cristiano Oro. Não precisa ter medo de vir pro baile sozinha, a capa de Cuiabá te envolve na puta e é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro, fingir que a minha língua é piscisinho do teu grelo, é tuf, tuf, pof, pof, vapo, vapo o dia inteiro, chama que elas vem fazer o baile de um boteiro. É o beginning de um boteiro. Mas essa é a DG Tinha. Eu tô indo pra você. 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 Bom, eu tô indo pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri